Música É coisa do fim, da fortaleza na galerinha Caso nos insetos, o vento, o vento, o vento O que é da rapaz, o fofo Nananá, nananá, mas é que é Bodrego, toito, picha aí, pisote na amarelinha Conta essa do curirinho, espera lá do caminho Ficou tendo amor, é de cair no casete quebra Florente, frocadinha e quebra, honrando os manos da quebra Me liguei no nectar, neurótico, nextel Alequina, chupa com merda, pra cinhar da cobreu É digno de indignar, esperar se apegar Nananá, 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 nananá Tá bom te treta com canta, de Peugeot e AK Muvucar na JK, cuidado nas tropeçãs O pão de no E11, rimando 1011 As pernas portando o olho com o pensamento bronze Trajeta de melhorar, família só piorar Devemos acreditar, devemos representar E que se estuda, peço que morra e não socorra Últimos minutos sozinho, não vai ganho Querendo que tudo acabe, querendo se acabar Nananá, nananá, nananá E que se estuda, peço que morra e não tá socorro Últimos minutos sozinho, não vai ganho Querendo que tudo acabe, querendo se acabar Nananá, nananá, nananá Desmaque esse coração Desmaque esse coração Nananá, nananá, nananá É, desmaque esse coração É coisa de fim Da Fortaleza na Garovim Casulo de inseto, zero vem, zero vem Aniquilo que é da rapaz Estou os popô Nananá, nananá Mas é coisa de fim Da Fortaleza na Garovim Casulo de inseto, zero vem, zero vem Aniquilo que é da rapaz Estou os popô Nananá, nananá Nananá